Vá, Adão, começar? Vamos. Vou começar com você. Sem dúvida nenhuma, assumir a seleção feminina é um grande desafio, mas a CBF, com a seleção permanente, oferece uma infraestrutura sensacional. Não é a realidade dos clubes. Então, sei lá, uns 10 anos atrás, eu estive na granja, conversei com as jogadoras da seleção brasileira e a reclamação era não temos campeonato para jogar durante o ano, o dinheiro que entraria no clube voltado para o futebol feminino não chega até a gente, a gente não tem como se manter durante o ano. Então, sensacional. Ter uma seleção feminina sendo mantida pela CBF, uma seleção permanente, é fantástico. Mas você precisa de que essas meninas venham de algum clube, venham de algum lugar, venham da base. Quer dizer, a gente ainda tem uma questão a ser discutida, que seria essa dos campeonatos. A gente tem o Campeonato Brasileiro, que dura três meses, e a gente tem a Copa do Brasil, elas duram três meses cada uma. Até, enfim, o ano da Olimpíada, a gente tinha um campeonato no primeiro semestre e o outro no segundo semestre. Esse ano, em função da Olimpíada, os dois acontecem simultaneamente no início do ano. O que mais a gente pode fazer? Alguns estados, por exemplo, já têm estaduais, o que ajuda bastante. Primeiramente, queria parabenizar todos os palestrantes, mas em especial vocês. Foi, para mim, foi uma, não vou dizer aula, foi um aprendizado. Embora eu esteja já há dois anos trabalhando com as mulheres e muita coisa eu já consegui conquistar nesse campo, mas hoje você foi de uma felicidade muito grande e foi, assim, para nós, para mim, particularmente, foi enriquecedor. A gente já se conhecia, trabalhamos juntos no Corinto, foi uma fase muito difícil e hoje numa situação totalmente diferente. Então, parabéns, meu irmão. Obrigado. Respondendo a sua pergunta, eu também faço parte do grupo de trabalho que a gente está tentando trabalhar no desenvolvimento do futebol feminino. E tudo isso que você falou é a grande realidade. Essa é a maior preocupação nossa, é a reposição. Quando o Zé Roberto falou que lá nos Estados Unidos se jogam nas universidades, nas escolas, e que lá o número de atletas do voleibol é muito maior que no Brasil, fatalmente, para selecionar, fica muito mais fácil você ter um leque maior. E o feminino nosso no futebol é exatamente isso. A nossa reposição é lentíssima. Então, se não houver, se a gente não conseguir, inclusive, nesse grupo de trabalho nosso, foi criado algumas prioridades para o momento, para começar a agilizar, para alguma coisa se iniciar. E uma das coisas que mais tem se falado e que vai ser, aí, tentar conquistar isso o mais rápido possível, é o quê? É a capacitação de mulheres para trabalhar. Também não adianta você reclamar um espaço e você não estar preparado para dirigir esse espaço. Então, o que eu acho espetacular é isso. A FIFA e a própria CBF querem o quê? Que as mulheres tenham mais cargos no futebol feminino, seja diretivos ou técnicos, dentro do campo e fora do campo. Então, isso é um planejamento, é um objetivo. Um dia, eu não estarei mais aqui, estará sentada aqui uma mulher no meu lugar, dirigindo a seleção brasileira. Esse é o objetivo da CBF e da própria FIFA. Mas, para isso, aqui no Brasil, por exemplo, está se falando agora, o mais rapidamente possível, a gente fazer um curso especificamente para as mulheres, para a gente capacitar as mulheres. Então, vamos dar um exemplo. A gente pega aqui, a CBF faz, se empenha e monta em um curso. Vamos fazer um exemplo bem rápido. Até o final do ano, a gente consegue capacitar 100 mulheres. Elas vão trabalhar onde hoje? Não tem onde trabalhar. Não tem escolinhas da prefeitura para trabalhar. Não tem nas escolas, se elas forem professoras de educação física, para trabalhar. Não tem clube suficiente no Brasil para jogar 100 pessoas no mercado. Aí, o ano passado, quando a gente foi em Algarve, ano passado, em Portugal, no torneio, eu assisti uma palestra da organizadora francesa. E ela disse que, na idade de sub-6 e sub-8, tem 100 mil crianças jogando futebol na França. Na idade de sub-6 e sub-8. E que estariam capacitando, até 2016, até esse ano, 5 mil técnicas. Só na sub-6 e sub-8 tem 100 mil crianças. Já vai dar para colocar quase todas as técnicas para trabalhar. E onde nós vamos colocar as nossas técnicas para trabalhar? Se nós não temos equipes para trabalhar? Nós não temos campeonato sub-15. A seleção sub-15 do Brasil tem que fazer seletiva. E, na verdade, seletiva é uma palavra bonita, sofisticada. Porque, na verdade, nós fazemos peneira para conseguir fazer a seleção brasileira. Então, a Emre, que trabalhou aqui, o Luizão, esse ano a gente deixou um pouquinho, porque as outras categorias estavam em competições, a sub-15 não. Então, a gente retardou um pouquinho esse processo. Nós temos que fazer seletiva, peneira, no Brasil todo, para selecionar atletas que, eventualmente, possam ganhar o sul-americano, vão para o Mundial, sem jogar em lugar nenhum, e aí tem que enfrentar a Alemanha, a Argentina, a França. E aí, quando perde o jogo, a gente vem e recebe crítica que está tudo errado. De meninas que nem clube para treinar tem. E nós temos que selecionar esporadicamente e fazer dessas meninas vestirem a camisa da seleção sem nenhum lastro de treinamento. Então, essa é a nossa realidade. Então, a maior preocupação minha, particular, nesse pouco tempo que eu estou trabalhando no futebol feminino, que são dois anos, não adianta a gente ter mil projetos na cabeça se as escolas, as prefeituras, um planejamento de Estado governamental, não colocar o futebol feminino no seu currículo e na sua preocupação. Porque os outros países é um planejamento social. Não é só de performance, não é só futebolístico, não é só esportivo. Social. Se a gente não pensar dessa forma, não tem onde a gente mais captar atletas. Então, as atletas hoje, como o Marco Aurélio falou, estão de parabéns a todas essas gerações, nós, do futebol feminino, porque o Brasil consegue ainda manter um bom nível, ser respeitado por elas. Pelo que elas fazem. Elas procuram o espaço delas. E a gente ficou muito preocupado com o excesso de atletas da seleção que saíram esse ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou satisfeito, porque o trabalho que nós realizamos na seleção permanente fez com que as nossas atletas fossem encaradas como atletas competitivas e estão distribuídas no mundo todo hoje. E principalmente nos grandes centros. Assisti recentemente agora, no sábado, duas equipes americanas, uma delas do Orlando City, que joga a Mônica, que é a zagueira nossa, e na outra equipe, a Andressinha e a Apoliana, que também fazem parte da seleção. Tinha 24 mil pessoas no estado assistindo o jogo. Então, resumindo e terminando a sua resposta, se não houver um plano geral, porque o que a gente sabe é assim, tudo é CBF. O ano passado, seis meninas se sentiram mal com 30 minutos de jogo, estava 8 a 0 para o adversário. O culpado foi a CBF, que estava muito calor. Então, é muito fácil transferir para a CBF. A CBF vai participar do desenvolvimento, mas ela não pode fazer sozinha. A CBF é o último degrau da escada. As jogadoras chegam aqui para representar o país no mundo inteiro. E aqui nós temos as melhores condições de trabalho. O que nós precisamos fazer é trazer mais meninas em condições melhores, em números maiores, para que a gente possa selecionar melhor. Tem que ter um comprometimento das federações, dos clubes, para que cada um, no seu estado, implemente... Das prefeituras, do governo, de uma forma geral. É plano de governo. Porque não adianta. Os clubes fazem aquilo que eles podem fazer. Trabalham com a educação física nas escolas? Exatamente. Como é que nós vamos pensar em futebol feminino nas escolas, se nem educação física... Então, esse eu acho que é o grande problema crônico que nós temos. Andréia, a Lorena apresentou números maravilhosos de audiência, de crescimento do esporte. Como é que vocês veem essa implementação? O que, na sua opinião, realmente falta para que a gente consiga ter um crescimento maior do esporte? Bom, primeiro que nada, boas tardes a todos. Muito obrigado por a convidência. A Valesca Araujo, ao senhor Manuel Flores e a todas as autoridades da CBF, muito obrigado por este espaço. É tão enriquecedor para mim, personalmente. É um honra estar aqui e compartilhar com esses profissionais do futebol e do vôlei também. É incrível para mim poder estar aqui e poder compartilhar esta experiência tão enriquecedora, como eu disse. Bom, a consulta... Me repete, por favor? O que podemos fazer para implementar, para que a gente tenha um crescimento maior do esporte, já que a gente percebe, pelos números que a Lorena trouxe, que existe um interesse, sim. Bom, eu quero mencionar o que ayer, no dia de ayer, o senhor Marco Aurelio mencionou, que há duas coisas, que é uma opinião e o outro seria um palpite, que seria um palpite, como disse ayer. Bom, eu, desde o 2015, desde o enero do 2015, estou começando a participar nos diferentes torneos da Comebol. Comecei com o Sudamericano Sub-20, em Uruguai. Depois fui também a a Copa América de Chile, fazendo trabalhos operativos, e também ganhando um pouco de experiência com o tema do trabalho que faz a gente em cada associação nacional. Também tive a oportunidade de estar aqui, no Brasil, no ano passado. Em Venezuela, também, agora, na Sub-17. E, como havia mencionado, a grande quantidade de espectadores que nós tivemos na final do partido, em Venezuela, foi incrivelmente satisfatória. Foi incrivelmente satisfatória. O que eu pude observar, assim como disse Marco Aurélio, é uma opinião, opinião minha. Existe uma grande diferença entre um país e outro. Na Venezuela, pela situação cultural e pela situação econômica que eles estão passando, é incrível ver como toda a mídia, Toda a imprensa apoiava as meninas do Sub-17. Todos os dias, a gente via na televisão, na capa dos jornais, nas rádios, nas rádios, em todo o tempo, as pessoas da cidade viam essas pessoas, essas meninas, como representantes do país. Era a seleção nacional do seu país. Não eram simplesmente meninas de 17 anos que estavam jogando futebol. Eram as representantes da Venezuela. Isso tomou um papel muito grande onde nós estávamos. Porque era incrível a participação do público em cada partida que nós estávamos. Havia uma média de 5 mil a 6 mil por partida. também um recorde gigante que nós temos no sul-americano Sub-17. Então, eu acho que depende muito da cultura do lugar e do que a mídia põe foco. Ou seja, a prensa está em cima das chicas e é o interesse do povo. É o interesse do povo. Eu acho que, de repente, a cultura ajuda muito a enfocar-se em as jogadoras, porque eu lhe chamava a focar nas jogadoras. Então, sempre todo o povo estava assistindo, os partidos estavam pendentes, na rádio, estavam pendentes na televisão, estavam prestando atenção no rádio, na televisão. A gente estava andando na rua e aí você via uma credencial, você via... O público realmente estava louco pelas meninas para pegar um autógrafo, uma foto, tirar uma foto. Era impressionante. Foi uma satisfação muito grande para todos nós ver o interesse pelo futebol feminino dessa categoria. Temos uma pergunta da Ana Paula. Temos uma pergunta da Ana Paula. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para a Lorena, que é justamente referente à estrutura. Ela falou que se o Brasil se organizasse, nós seríamos mais fortes do que somos. Então, a pergunta vai direcionada em relação a isso. Na América do Sul, fora o Brasil, qual de fato, ou quais são os países que são organizados referente a um departamento feminino promovendo o desenvolvimento do futebol feminino em seus países? Já que hoje ela é gerente do futebol feminino e vem falando do futebol feminino, dessa nova estruturação, e nós estamos preocupados com isso ao ponto que foi criado um grupo de trabalho pensando no desenvolvimento do futebol feminino. Acho que seria de grande ajuda para nós sabermos quais são as nações da América do Sul que já possuem uma estrutura até para trocarmos ideias e quem sabe no futuro trabalharmos conjuntamente. Eu acho que é muito importante se o Brasil se organizasse no mercado antes e depois do futebol feminino. Tive uma experiência que eu sempre repito representando a Sul América por causa do jogo bonito do Brasil. Em todos os lugares onde eu assisti a representações da Comebol, eventos da FIFA, a minha pergunta principal para as grandes potências como a Alemanha, Estados Unidos, era sempre essa. O que é tão diferente que está acontecendo nos seus países, nas suas federações, que ainda não temos, por exemplo, no Brasil, com o tamanho que nós temos no Brasil, com a referência que são em nível internacional, no ranking internacional? O que está faltando? E a resposta sempre me surpreendia, porque todos concordam e eu vejo isso muito presente. O dia que o Brasil se organizar, não vai sobrar para ninguém, não vai dar para ninguém. não vai ter ninguém que vai ter a hegemonia que eles vão ter em nível mundial. Na Alemanha, por exemplo, eles iniciaram uma estrutura de pirâmide, começaram a investir nas bases, porque o que acontece, a maioria das pessoas, elas querem ver a ponta do iceberg, a seleção. Quando a seleção está bem, está tudo bem. e quando não está bem, as pessoas pensam que não está bem. O que acontece no Brasil? Muitas jogadoras com muito talento no Brasil são formadas em outro país e vêm a representar a seleção aqui. E Marta, por exemplo, se formou como atleta em outro país, tinha as bases, as condições, tinha assistência médica, treinamento todos os dias, quase profissional desde cedo. Então, as estruturas estão nessas potências mundiais, elas começam muito cedo, já tem um processo em que elas se desenvolvem realmente ao longo dos anos. Então, eu acho que é fundamental a estrutura para os atletas e dentro das federações. E aí tem que começar a mudança. Aqui na América do Sul, os exemplos de sucesso real existem de palpáveis. na Alemanha, por exemplo, tem uma pessoa encarregada do futebol feminino que toma as decisões do futebol feminino, tem um grupo de trabalho com divisões específicas do futebol feminino. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui na América do Sul, já se tem o conhecimento, nós tivemos uma reunião de todos os diretores de desenvolvimento de todas as federações do Comembol. E um dos temas a ser tratados era que nós explicássemos e a FIFA também nos explica a importância de ter um eixo moderador e propulsor do futebol feminino que é um departamento do futebol feminino. E quando eu comecei era a Comembol que estava fazendo exatamente a mesma coisa. Era necessidade de ter um departamento específico para o futebol feminino que promova e dê impulso ao futebol feminino. é extremamente importante. Se o Brasil quer iniciar esse processo fora, tem que iniciar em casa. Para isso, é necessário um departamento de futebol feminino com pessoas especializadas nesse assunto e que estejam constantemente enfocadas nesse trabalho. Pessoas que estejam concentradas especificamente no futebol feminino e o que está por trás disso. Obrigada, Céssia. Marco, tem uma pergunta aqui da Benê Lima via YouTube aqui da CBF. O investimento numa seleção permanente ainda se justifica diante da saída da maioria das meninas que vão jogar fora? Não seria melhor investir na base? É interessante a pergunta. Ela já foi colocada na televisão por uma ex-atleta da seleção brasileira e pessoalmente eu expliquei o motivo. Quando a seleção permanente foi idealizada era exatamente para capacitar sobre todo o aspecto que o Zé Roberto falou, o Vadão falou, que é dar a ela a melhor condição técnica, física, enfim, todos os critérios e valências desportivas possíveis. Isso foi atingido de alguma forma pela seleção permanente a ponto de despertar o interesse de países, de clubes estrangeiros que as levaram, igual ao futebol masculino. Futebol masculino é a mesma coisa. Aqui faz um grande craque e depois vai para o exterior pelo poder econômico e de organização de outros países. O fato de elas saírem jamais invalida a seleção permanente porque elas ficaram mais de ano jogando juntas, ou seja, assimilando a parte tática do treinador, assimilando a preparação física do seu preparador físico, enfim, criando um corpo de seleção. Quando elas são reunidas, elas estão naquele padrão já treinado e adquirido. E dá oportunidade exatamente em relação a essa pergunta de nós inserirmos atletas da sub-20 para fazer exatamente a transição calculada, bem pensada e uma imersão das jogadoras não convocadas na seleção brasileira. Então, a transição está feita. O mais importante foi a CBF permitir esse espaço. Como é que você perde uma conquista? se eu tenho a oportunidade organizacional e financeira de ter uma seleção permanente, como que o futebol feminino, que pede tanto por recursos, pode abrir mão dessa oportunidade? Porque não é porque... Um atleta foi embora, como algumas... A Mônica, que ele citou, está no Orlando City. Ótimo. Nós vamos criar uma nova Mônica da sub-20 numa seleção permanente, onde ela vai se habituar a vestir a camisa da seleção, ela vai competir nos amistosos relevantes e ela vai ganhar qualidade. Então, a seleção é permanente, as atletas não são permanentes. Esse é o grande equívoco. As pessoas imaginam que a seleção permanente são as mesmas. Não. Elas, habitualmente, são convocadas. Mas a seleção será permanente, as atletas não. Virão outras atletas que comporão essa seleção permanente dando peso e formação a essas meninas do sub-20, que é a base. Então, a transição será feita através da seleção permanente. E quem se foi, saiu para melhor, vai ter uma carreira ainda mais valorizada e, eventualmente, será convocado se o Adão assim entender. Então, a seleção permanente ainda é fundamental por conta da carência e ausência da força dos clubes no futebol feminino. Marco, ainda complementando, uma coisa que é importante, quando a gente criou a seleção permanente, a gente também, também, assumiu compromissos financeiros com as meninas. E as meninas que ficaram, por exemplo, a Formiga teve um convite para ir para a Suécia no time da Marta e optou em ficar no Brasil. E como é que nós vamos fazer com essa atleta? Então, porque as outras foram embora, a gente termina e elas vão receber salário de quem? Se elas não estão em clube nenhum. Elas estão draftadas hoje, jogando pelos clubes, com a CBF pagando e presenteando os clubes com os jogadores da seleção. Nós também temos um compromisso financeiro com as atletas que não foram para fora do país. E a CBF está rigorosamente cumprindo. E aquilo que o Marco falou, por exemplo, hoje tem a última rodada da segunda fase do brasileiro e quatro equipes sairão fora e sobrarão quatro. Sete atletas ficarão fora da outra fase. Essas sete atletas começam a treinar segunda-feira juntamente com a seleção sub-20 para fazer essa integração que o Marco acabou de falar. Então, na segunda-feira, na Granja Comari, se apresenta a seleção sub-20 com sete atletas da seleção principal. E essa é a transição mais que necessária. Vislumbrar nas sete da seleção principal a grande meta das meninas da sub-20. Então, para quem imagina que, porque saem e acabam a seleção permanente, não entender o processo evolutivo de imersão das mais jovens na seleção principal e saber vestir essa camisa pesada de forma progressiva. Zé, essa pergunta para você é feita pelo Sérgio Mota, também via YouTube aqui da CBF, em relação à renovação. Quais as políticas para a renovação de talentos, principalmente num país tão grande? Muitas vezes, só os grandes centros é que são mais vistos. Nós temos uma política de renovação bastante interessante. jogadoras participam de escolas, de clubes, não o suficiente, porque a instituição clubística está diminuindo no Brasil, não são todos que estão investindo em modalidades esportivas, e isso está sendo ruim, porque nós temos uma quantidade menor de jogadoras aparecendo, mas nós temos no centro de Sacoarema que é adequado para receber todas as categorias, então, nos anos pares, nós temos os campeonatos sul-americanos, nos anos ímpares os mundiais, e essas categorias são preparadas para jogar os seus mundiais e os seus sul-americanos. Existe uma filosofia que vem desde o adulto até a base, ou seja, lógico que os treinamentos são diferenciados, eles mudam, mas existe toda uma filosofia técnica de como a jogadora tem que realizar o fundamento, o que ela precisa fazer, de que forma ela tem que chegar na bola, como ela tem que bater na bola, para que ela chegue no adulto já qualificada para jogar ou treinar com a seleção adulta. Mas a seleção é muito, é uma seleção difícil, são, pelo Brasil inteiro, nós selecionamos garotas, nós temos os nossos olheiros que trazem essas para fazerem a seletiva no centro de Saquarema, são selecionadas algumas que pertencem às seleções que vão disputar esses campeonatos. Mas nós temos aí aparecendo coisa de 80, 100 garotas em cada categoria, o que não é o suficiente. Nós gostaríamos de ter mil sendo avaliadas. E elas são transferidas para clubes quando elas são vistas pela seleção? Todas são, todas já vêm de clubes, porque tem os campeonatos dos clubes. Mas os clubes menorzinhos, que não tem essa figura maior do clube grande de vôlei. Como é que é feita essa transferência? Você encontrou uma menina, por exemplo, lá no norte de Minas, num clube menor, e aí ela vem, e como é que é a sequência dela? Ela é selecionada e ela vem para a Saquarema fazer as outras seletivas. Ela pode ficar ali em Saquarema durante quatro, cinco meses treinando. Que é uma seleção permanente. É, praticamente uma seleção permanente com... Elas têm a escola dentro de Saquarema, que elas fazem, todos os dias, todas as condições são dadas, e elas ficam em treinamento e disputando os campeonatos. São liberadas para os clubes, elas não ficam o ano inteiro. Tem um período que elas ficam em treinamento. Uma imersão. Exato. É o que a gente está... Até quando elas são avaliadas, depois elas voltam É o que a gente está propondo para a seleção brasileira feminina. Uma imersão das mais jovens na seleção principal. Por isso, a seleção permanente continuaria com esse trabalho de imersão de jovens na seleção principal e as que restaram no Brasil, que são extremamente significativas para nós também. Essa é a nossa ideia inicial. Tem uma pergunta agora do Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta para o professor José Roberto em relação ao que ele acha que foi o marco que fez desenvolver o voleibol feminino tanto na parte técnica como no reconhecimento da população brasileira em relação ao trabalho de qualidade que é feito hoje em dia. e na verdade eu tenho outra pergunta também que é para saber se ele tem alguma dificuldade no relacionamento com as mulheres por ser homem e se ele tem algum suporte na parte psicológica para melhorar esse relacionamento com esse grupo feminino. O Guilherme faz parte dessa comissão de reforma. Eu vi, eu vi. Ele estava aí. Cadê o Guilherme? Está aí? Olha lá. Nosso fisiologista e excelente colaborador da CBF. Guilherme, eu vou começar pela última. nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos aproximadamente duas pessoas que trabalham nessa gestão do vôlei adulto feminino dentre eles um psicólogo. Esse psicólogo é muito fundamental dentro desse processo. Eu não acredito na psicologia de grupo e vou dizer por quê. Muitas jogadoras não gostam de falar reunidas e falar em grupo mas elas falam individualmente. Então, ele está lá exatamente para nos auxiliar com as jogadoras mas também com a comissão técnica. Muitas vezes eu preciso dele. Então, é interessante porque nos momentos de estresse, de crise que é depois de uma derrota ou quando acontece algum tipo de problema eu também preciso de ajuda. E aí eu vou debater com ele, conversar e normalmente o que acontece é que eu costumo me acalmar. Então, eu vejo o psicólogo hoje como uma figura muito importante dentro desse processo para que a gente tenha melhor performance. E a outra, deixa eu lembrar, a primeira... Ah, só da Mento. Esse que evoluiu. O negócio é assim. Nós tivemos copiando várias escolas durante anos. Nós não tínhamos... Nós tínhamos uma escola brasileira que funcionava dentro de um padrão. mas nós tivemos influência muito grande da escola japonesa, foi maior, e também da escola da Tchecoslováquia e um pouco da escola russa, mas mais da escola tchecoslováquia e da escola japonesa. Muito parecido com o que já se fazia no Brasil, porque nós temos uma técnica diferente dos outros países. Eu vejo da Rússia, eu vejo a Sérvia um pouco parecida com a gente e a Croácia, que faziam parte da Iugoslávia. Eu vejo uma diferença... Talento individual, aquela coisa de mudar uma coisa do gesto, da criatividade, do domínio, da coordenação motora, tudo isso que nós tivemos uma influência muito grande deles. Só que depois nós acabamos criando a nossa escola, ou seja, os nossos treinadores foram aprender fora. Só que não esqueceram nunca das nossas raízes, do que é cultural do Brasil. A mesma coisa eu vejo no futebol brasileiro. Exato. As nossas jogadoras são muito mais emocionais, muito mais sentimentais do que, por exemplo, as russas, alemães. Então, o que a gente procurou fazer? Tem uma coisa que talvez seja importante, eu acho que é importante. seja em qualquer modalidade de esporte, o brasileiro gosta de atacar. Então, se nós pegamos o futebol brasileiro, quem eram os atacantes da Copa de 70? Eu acho que todo mundo aqui vai saber dizer. Quem eram os defensores da Copa de 70? Vai ter alguma dúvida. Pode ter. Mas, se a gente pega mais para trás ainda, vai ter mais dúvida. no basquete, a gente sempre teve bons arremessadores, mas nós nunca tivemos bons defensores. Exceto um ou outro, um Adilson, um Biratã. Eu posso dizer porque eu assistia muitos jogos deles, mas a gente identifica rápido um Oscar, um Marcel, que eram grandes arremessadores. Então, o Brasil é o país da conclusão. E o vôlei era a mesma coisa. Todo mundo gostava de atacar e pouca gente gostava de defender. E uma coisa que os técnicos começaram a entender é que nós tínhamos que mudar a mentalidade do jogador e jogadora brasileira em função da defesa. Porque tudo começa lá atrás. Se você tiver um bom sistema defensivo, a transição de jogo, essa velocidade, essa passagem da defesa para o contra-ataque, se você conseguir fazer com qualidade e com velocidade, você vai superar os seus adversários. Então, a partir da mudança de mentalidade das nossas jogadoras, em função da preocupação da defesa, que começa com um bom saque, depois passa uma boa defesa, um bom bloqueio e um bom contra-ataque, são os componentes de um bom sistema defensivo, é que o vôleibol brasileiro começou a dar frutos. Zé, e só para complementar isso historicamente, foi o que o Parreira fez em 1994. Não foi culpado. Não, ele foi culpado por ter ganho 1994. Essa é a grande verdade. Ele realizou um trabalho de resgate defensivo, que o Brasil não tinha essa vocação, trabalhou muito bem as linhas de defesa e ganhou 1994. Mas ele foi culpado por ter ganho 1994 e não por ter perdido 82. Lorena, pergunta para você. André, acho que pode complementar também. existe uma lacuna no trabalho de divulgação e marketing no futebol feminino. O que se pode fazer para que o esporte seja visto com outros olhos por patrocinadores? Na verdade, acho que falta talvez um pouco de interesse do patrocinador em apoiar o esporte. Sim, totalmente. A ver, essa é uma pergunta muito, muito importante para compreender um pouco o que seria a transição que o futebol feminino necessita. A transição que o futebol feminino necessita. e eu volto um pouco àquela mentalidade de business. O marketing tem quatro P's. Produto, preço, praça e promoção. O produto, se o vemos como nós temos que atrair empresas interessadas e então temos que oferecer um valor agregado. O produto é o futebol feminino. O primeiro problema que eu vejo é que se compara muito com outro produto que é diferente, que é o futebol masculino. Então, no ciclo de vida de um produto, o futebol masculino é um produto que já tem o seu auge e o futebol feminino como produto é um produto que está nascendo, é recém-nascido. Então, é um erro que se comete naturalmente aqui na cultura brasileira é maior ainda que essa comparação de seleções de futebol masculino e feminino é um erro de percepção porque são dois produtos diferentes e tem dois ciclos diferentes. Para fazer uma ilustração para facilitar isso em termos de negócios é como comparar dois filhos. Um já está se formando, está terminando a universidade e o outro acabou de nascer. É muito difícil comparar duas situações diferentes, dois momentos diferentes como é o caso de dois filhos diferentes. Isso é um lado, produto. Temos que identificar bem qual é o produto que queremos oferecer, que é o futebol feminino, o preço. em relação ao valor agregado que se oferece como produto. Esse valor agregado existe e o futebol de por si tem um valor agregado porque é uma herramienta social, é um movimento social, mas está mais sofisticado no mundo e no Brasil ainda mais. E aqui no Brasil ainda é mais sofisticado que em outros países. É um país muito futbolístico e então esse valor agregado como esporte, como disciplina é muito forte. Quando se compara com outras disciplinas, acho que o valor agregado é um pouco maior pela cultura do futebol que se vive aqui. E a praça seria o mercado. Nós cometemos um erro de não identificar realmente qual é o mercado que temos. Os números que eu tinha mostrado mostram isso mais ou menos. Números, nós temos 6% das pessoas do mercado que realmente praticam, que gostam de futebol e não se adequam, não representam o que realmente acontece. isso acontece só na federação das meninas que estão hoje registradas em clubes. E o futebol em todas as partes, é no campo do bairro, é entre amigos, isso é em todos os lados. Então, quando as pessoas querem propor como um produto de valor, na realidade, a palavra quem gosta é assim, seria, na verdade, quem consumiria. Temos que identificar quem são as pessoas que realmente gostam de futebol, quem poderia gostar de futebol que vai consumir com o futebol feminino. que me surpreendeu muito quando vi as análises do equipo de marketing da FIFA no último Mundial do Canadá feminino, onde a instrução de gênero foi a instrução de gênero das pessoas que assistiram aos jogos. A relação era 65% mais homens Então, eu acredito que a maioria das pessoas aqui vão pensar futebol feminino as mulheres vão ver mais, mas hoje quem está consumindo futebol feminino hoje são mais homens do que mulheres que estão assistindo que estão participando de eventos internacionais ou nacionais como esse. Então, para não cometer erros para uma campanha de marketing, para uma campanha de promoção e, inclusive, para não atrair os patrocinadores errados, temos que conhecer realmente qual é o público-alvo, quem é que consome e, para isso, tem que ter uma campanha de marketing real com pesquisas, com pesquisas de mercado e ver quem é que realmente está consumindo o futebol feminino hoje, que pessoas, por exemplo, da sua mulher, da sua família queriam praticar e assistir ao futebol feminino. quem é o target. E, com base nisso, nós atraímos as empresas que têm o mesmo interesse por esse cliente. Na franca edad, por exemplo, telecomunicaciones ou certos produtos, em que nós oferecemos valor agregado para a empresa. empresas. E o lado da promoção também, que é muito importante. Eu escuto constantemente que existe um problema cultural de percepção. Então, a promoção é necessária para mudar um pouco essa mentalidade de que o futebol não tem que ser nem masculino nem feminino. É o futebol. E o futebol tem que ser igualmente atrativo, divertido, entretido e independente do gênero. E, para isso, é muito importante fazer campanhas de promoção. O futebol feminino deveria ser tomado como um projeto social, mas, ao mesmo tempo, deveria ser tomado como algo nacional. Porque esse é um país do futebol. Bom dia, eu sou a Maitê. Eu queria saber também dos representantes da Comembol o que tem sido feito para a evolução da competitividade no futebol feminino aqui na América do Sul. A gente sabe que é da importância de uma equipe à nível internacional estar competindo constantemente contra jogadores de alto nível para poder colocar essa performance também nas competições principais. E o Brasil tem sempre uma dificuldade de deslocamento, sempre tem que ir na Europa, nos Estados Unidos, para poder fazer amistosos de alto nível. E seria muito importante que o futebol sul-americano feminino evoluísse em termos de competitividade para proporcionar também uma preparação melhor para a própria seleção brasileira e as demais para as competições internacionais. Então, eu queria saber quais são as perspectivas e o que tem sido feito nesse sentido nos outros países. André? O que podemos fazer? foi criado o departamento de futebol feminino na Comebol, é um grande passo e o desafio que existe para desenvolver o futebol feminino é muito grande, levando em consideração que somos dez países e eu falo dez países somos nós, incluindo o Brasil. o desafio é aumentar a competitividade entre as meninas para poder chegar ao ponto de competir com o Brasil. O Brasil é sempre que está se classificando para os mundiais. Então, é um desafio muito grande. Então, já estamos dando os passos iniciais para isso, já estamos tomando os passos iniciais para isso, planejando com o departamento de futebol feminino. E também é importante mencionar que em comparação com outras confederações, com outras federações que existem, as cinco confederações, realmente, o futebol feminino, nós temos seis competições sul-americanas, das quais temos o campeonato de futebol que nos está acompanhando incluindo também o campeonato de clubes de sala, de futebol de salão, futsal, considerando também a Copa América de Futsal, que em comparação com outras confederações, não estão tendo hoje em dia esses campeonatos. Por lo que, não estamos podendo classificar também o Mundial de Futsal, por exemplo, a nível de clubes, ou inclusive o Mundial de Clubes feminino também, que sabemos que é uma planificação que está fazendo na FIFA, e daqui a pouco, o que a FIFA está fazendo para poder ter essa categoria mundial também. E é isso. eu gostaria de complementar, o que é a competitividade? A competitividade é o resultado da preparação. E eu acho que a Comebol está ciente de que essa preparação é onde essa preparação que resulta de desenvolvimento. Estamos falando de uma preparação multidisciplinar para ter performance e atletas de elite. É a mesma coisa que acontece com as competições em nível nacional e internacional. Ou seja, para chegar à competitividade é preciso que tenhamos um plan, uma proposta, uma estrutura suficiente para que a atleta chegue bem fisicamente, tecnicamente, taxicamente, psicologicamente. Então, nós precisamos melhorar a nossa mentalidade competitiva. E isso inclui também a parte de nutrição e outras questões multidisciplinar. Então, a competitividade dos torneios vai se dar dependendo de quanto investimento houver de cada país nesse aspecto multidisciplinar. De gerar melhores atletas para que, como equipe, tenhamos melhor participação e gerar o desenvolvimento da competitividade, o nível de jogo, para que isso seja superior. e quando se enxergue a isso, também haverá mais interesse porque é bom a competitividade, atrai o público em geral e é muito mais atraente ver um jogo em que, durante 90 minutos, os jogadores joguem em um nível muito alto do que somente no primeiro tempo e já no segundo tempo não se joguem nada. Eu acho que o Brasil está começando isso, eu acho que isso é um grande exemplo e eu digo, se o Brasil se organiza, se continuar nesse caminho que está iniciando com esse grupo de trabalho, com esse tipo de evento, eu acho que isso vai estabelecer o exemplo para a Mulca do Sul e não para o mundo também, porque todas poderíamos aprender com o sucesso que o Brasil pode ter se continuar nesses passos firmes para o desenvolvimento. Pergunta para o Marco Aurélio da Tayla Souza, jogadora da equipe Sub-20 do Vasco da Gama. A CBF pretende criar alguma competição nacional de base nos próximos anos? O Manuel não está aqui, o Manuel Flores estava aqui. É, eu olhei, a primeira coisa que eu olhei. Nós temos discutido, falamos ontem com o secretário-geral Walter Feldman, com a Ana Paula, com o Manuel Flores, sem dúvida, é interessante, precisamos fazer, é uma das metas do comitê de reformas, do trabalho do grupo do futebol feminino, instituir um campeonato Sub-20 e um campeonato Sub-17. Claro que, para isso, nós estamos na colaboração dos clubes. Não há campeonato sem clubes. Então, nós precisamos que as federações, que os clubes de futebol, eles se coloquem à disposição para formar as suas jogadoras e que nós tenhamos equipes para disputar o campeonato. quando se coloca na CBF a responsabilidade organizacional e ela assume isso, mas ela depende absolutamente da colaboração dos clubes, porque não há jogos sem atletas, não há campeonatos sem clubes. Então, nós precisamos que os clubes se esforcem para formar as categorias Sub-20, Sub-17, para a gente fazer um grande campeonato. Isso, eu acho que é uma meta do nosso comitê de reformas, apresentar isso para a presidência da CBF para que realmente esse campeonato seja criado. Mas vamos lembrar sempre que precisamos de clubes. Pergunta agora do Mauro Silva. Olá, meu nome é Mauro Silva, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, você que está nesse novo desafio do futebol feminino, da importância que seria das TVs darem mais visibilidade de ter continuidade numa grade de programação o futebol feminino para criar novos ídolos desse esporte que é tão importante no Brasil, a gente tem uma tradição tão grande no futebol, a gente espera que o futebol feminino no Brasil ele se transforme cada vez mais, se alcance, chegue próximo do futebol feminino dos Estados Unidos, da Alemanha, potencial para isso nós temos. Então, gostaria de saber o que está sendo feito nesse sentido, Marco Aurélio, para a gente avançar para nós alcançarmos o nosso objetivo. Obrigado, Mauro Silva. Mauro Silva é um jogador que conseguiu jogar em dois clubes pequenos e fazê-los grandes, Bragantino e La Corunha, e ser campeão mundial naquela seleção de 94 na teoria da defesa do Zé Roberto. Mauro, um exemplo de pessoa. Nós temos tentado, Mauro e todos, fazer com que as televisões se sensibilizem com a transmissão dos eventos do futebol feminino. A Esporte TV já está fazendo isso, a TV Brasil faz isso, e nós queremos que mais televisões possam fazer. Walter e eu estivemos na ESPN, conversamos sobre isso, nós já falamos na TV Record, na TV aberta, rede aberta, e é realmente uma questão comercial. As TVs têm, evidentemente, interesse em retorno midiático, patrocinadores, audiência, audiência, e eu acho que, com o desenvolvimento natural do futebol feminino, a importância que será dada a ele na Olimpíada, esse caminho está sendo assegurado. Eu acho que temos toda a condição de, com TVs a cabo em grande número também, novas TVs entrando no mercado, competindo diretamente, eu acho que abre a oportunidade na grade das TVs fechadas, especialmente, que o espaço do futebol feminino está chegando. E, claramente, no futuro, inclusive, nas TVs abertas. Mas é um processo, como eu falei na minha apresentação, de desenvolvimento, de avanço. Não é impositivo, ele é de avanço. E, à medida que o futebol feminino for reconhecido e sendo divulgado, divulgado de forma correta, eu acho que nós vamos conseguir esse espaço. Tomara. Agora, a pergunta da enciclopédia da CBF, Napoleão. Meu nome é Antônio Carlos Napoleão, gerente de memória e acervo da CBF. Gostaria de saber de que maneira os patrocinadores vislumbram o investimento no futuro do futebol feminino. Talvez eu possa tentar responder, mas acho que o Rato, o Gilberto Rato, a quem eu agradeço, vem a Rato responder essa pergunta. Acho que devemos muito desta reunião ao Gilberto Rato. A gente aproveita para parabenizá-lo, pela realização desse evento. Eu ia ter essa oportunidade de agradecer a você e Rato pelo empenho, em fazer a sua equipe toda do Gilberto Rato. Trabalhou muito para que os convidados pudessem estar presentes. Foi um esforço enorme. Abrir a pauta do futebol feminino aqui, talvez pudesse ter outro tipo de comentário e de reunião. E ele disponibilizou um horário nobre da quarta-feira pela manhã para a gente fazer a nossa reunião. Então, em nome do futebol feminino, eu te agradecer por isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Zé Roberto Guimarães, porque todo mundo aqui da bola tem um interesse pela bola, pela bola de futebol. Só que o Zé, ele é do vôlei e ele se prontificou. Saí do treino, por sinal está apertado com o horário que precisa voltar lá para o treino à tarde em Saguari. Veio aqui, mudou o treino lá só para ajudar a gente. Não é ajudar ele, ele veio aqui ajudar a gente gratuitamente, na parceria. Então, isso é muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado a todos aqui. Prazer é meu. Vieram do Paraguai, Comebol, ajudando a desenvolver o esporte. Sobre os patrocinadores, vamos lá. Hoje a gente tem um bom time de patrocinadores no masculino. O mercado, o cenário econômico não está ajudando muito nem para a seleção masculina, nem para os clubes. Está complicado a manutenção, mas a gente está trabalhando de uma forma diferente, porque a gente usa a crise como oportunidade. por incrível que pareça, na maior crise econômica da história do país, é a hora que a gente mais tem os patrocinadores aqui do lado. Por exemplo, aqui junto com vocês, pelo menos tem quatro ou cinco patrocinadores. Encontrei aqui fora o pessoal do Laboratório Sem Med, que há um mês acabou de fechar o patrocínio com a gente. Quando eles fecharam conosco, eles não fecham só o patrocínio da seleção principal. Ah, a principal tem mais visibilidade, está na TV Globo toda hora, está na Record, está na Band, está em todos os meses. Está. Só que o feminino fala com outro público que o masculino não fala, que o principal não fala. E depende do produto. Então, a gente está conversando com algumas empresas focadas no público feminino, que existem algumas, que a gente está querendo desenvolver um produto específico para ele. Ao contrário do que qualquer outro produto aqui na CBF, a gente não fala, ah, o projeto para vender o futebol está aqui. Não, não está aqui. Vem aqui. Foi o que aconteceu. Estou vendo aqui o pessoal da CIMED, diretor de marketing da CIMED. Eles chegaram aqui sem projeto nenhum. E a gente vai entender qual é a estratégia dele, qual é o objetivo dele, não a curto prazo. A gente não faz contrato de um ano. É no mínimo quatro. Porque é um ciclo de Copa do Mundo. Você pega Olimpíada, você pega Copa América e tudo mais. E aí, dentro da realidade dele, da estratégia dele, a gente monta um plano, um projeto, para daí vender em cada um dos setores dele. Então, porque você fala com o presidente e com o diretor de marketing, ainda não está vendido. Você tem que entrar no time dele, fazer uma imersão dentro. Eu fiz uma reunião, por exemplo, com eles, que tinha na mesa 22 pessoas, dois times de futebol, e eu tinha que passar o que poderia ser feito para melhorar ainda mais, para ajudar no planejamento deles. Porque se chegar em dezembro e não foi legal, nunca mais vai renovar. Então, eu preciso chegar em dezembro e ele tem a sensação do seguinte, foi barato, a gente se deu bem. Então, esse é o nosso intuito dentro do marketing. Não tem negócio pronto em PowerPoint, está aqui, obrigado, se der, patrocina a gente. Não existe isso mais. Agora, a gente tem que entrar na realidade de cada uma das empresas. E tem muita gente que fala em feminino e quer conversar com a mulher. E a gente está atrás disso. Enquanto isso, quando vocês falaram de nova competição da categoria de base, aí eu vejo mais abertura. Porque hoje os campeonatos são um pouco curtos e o investimento é alto. Porque para realizar um campeonato, precisa de dinheiro. E é quase o mesmo valor um negócio de dois meses ou quatro meses. O difícil é levantar o campeonato. Então, é isso. A gente está no mercado, está conversando, tem alguns interesses, mas a gente também precisa de produto, precisa de ídolos. E eu vejo cada vez mais o pessoal do feminino, a chegada do Marco Aurélio aqui no departamento, não tinha esse foco no feminino. Hoje é impressionante, a gente passa perto dele aqui todo dia, está trabalhando todo dia. Eu aperto eles o dia inteiro. A gente está e o feminino virou a nossa realidade. Então, é isso. A gente tem que parar também só de falar que a economia está ruim. Está ruim mesmo. Mas é o seguinte, agora é a oportunidade de se mostrar quem é quem. Então, a gente tem que seguir trabalhando e o trabalho é o segredo. Obrigado a todos e desejo muita sorte. Obrigado, obrigado. Parabéns, Rato, mais uma vez. Actual Mix também, que é a empresa que está ajudando a montar esse evento. Mais uma pergunta do Ricardo. Como se eu, o diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol, Zé, quero te fazer uma pergunta. Vamos ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos? Essa medalha vem ou não vem? Estou brincando com você. A pergunta é séria. Qual é o seu segredo para que você consiga seguir ganhando, isto é, consegue tirar sempre as jogadoras da zona de conforto para conseguir o tanto de resultados que você consegue, esse seu segredo fantástico que nós tanto respeitamos. Essa pergunta da medalha você deve estar cansado de ouvir, né? Não, não tem segredo. Segredo é trabalho, é dedicação, é levantar cedo. Nós começamos a trabalhar em Saquarema às sete horas da manhã. Sete horas da manhã, jogadoras já estão na areia, nós estamos fazendo um trabalho de base com elas para realmente trabalhar um lado físico, para dar um lastro até os Jogos Olímpicos para que elas aguentem grandes períodos de treinamento, porque quando a gente trabalha nesse nível, tem duas coisas que são primordiais, volume e intensidade. Então, a gente está aumentando o volume de treinamento a cada dia, mas a gente começa às sete horas da manhã. não tem segredo. O segredo é estar sempre buscando novidades, sabendo dos seus adversários, dos seus concorrentes, uma atenção muito grande com isso, não perder o foco nas nossas raízes, como essas jogadoras trabalham, de que forma elas podem ainda melhorar. E agora eu vejo, como eu disse, o grupo muito focado nesse novo desafio. Então, eu olho nos olhos das jogadoras, eu vejo um comportamento diferente de jogar um sul-americano, um campeonato que tem uma expressão menor, mas a Olimpíada, para elas, é um marco muito importante. E, logicamente, a comissão técnica, ela tem uma posição muito importante nesse processo todo. Não pode deixar entrar na zona de conforto. Então, se tiver que brigar, vai brigar, se tiver que cobrar, vai cobrar, porque tem que sair o que está sendo previsto. O que foi previsto? Treinamento, qualidade na execução, e, logicamente, a performance a melhor possível. Podemos não ganhar, isso pode acontecer, mas o time que jogar com a gente vai ter que correr muito. Porque eu sempre digo uma coisa, nós, treinadores, o Vadão, é como se nós... Para mim, é sempre como um quadro, que é em branco. E que ali embaixo desse quadro vai a nossa assinatura. E a nossa assinatura é o nosso nome, é aquilo que a nossa família deu de mais importante para a gente. E o que a gente bota ali é a nossa vida. É tudo aquilo que é mais importante para a gente. É a nossa família. Então, a gente vai querer que a nossa família ganhe, que a nossa família seja feliz, que a nossa família faça o melhor trabalho possível. Eu acho que o segredo é carinho, é amor, é dedicação e muito trabalho. Esse é o segredo, não tem outra coisa. Zé, você deu uma entrevista recentemente ao Fantástico e eu fiquei assim, paralisada. Você disse assim, eu demorei a entender que eu treinava uma seleção feminina e que não adiantava eu reclamar de, poxa, como assim, não querem treinar, estão com TPM, estão cansadas e com dor, enfim. Problemas particulares, a mulher tem uma característica muito diferente do homem e quando você é exigida igualmente, nem sempre você consegue responder. E aí a pergunta vai para o Vadão. O Zé disse o seguinte, quando eu entendi que as mulheres funcionavam de uma forma diferente e isso ele conseguiu conversando com ginecologistas, com médicos, ele mudou a maneira dele de agir. Não adianta você, às vezes, uma palavra mais dura incentiva um homem, mas faz a mulher chorar, então não adiantou. Como você trabalha esse psicológico, Vadão, dentro da seleção? Bom, eu sou uma pessoa do temperamento muito tranquilo, muito calmo. dificilmente eu tenho assim, eu sou impulsivo, por exemplo, acaba um jogo, tivemos uma derrota, como foi aquela lá da Austrália, que a gente saiu do Mundial, e eu já chego bravo, já chego, é difícil, dificilmente eu tenho um controle muito bom sobre os momentos mais difíceis, porque o bom, tanto faz se extravasar como extravasar, ele é um momento bom, mas no ruim, principalmente. Então, aquilo que o Zé falou, eu ainda aprendi mais alguma coisa, porque o tempo dele é muito maior do que o meu trabalhando com mulheres, é exatamente isso, é você ter a sensibilidade de começar a perceber. Então, por exemplo, o problema do ciclo menstrual, a mulher tem cólica e tal, dificilmente uma mulher do futebol feminino, eu acredito que no vôlei seja também assim, sai de um treinamento por causa de dor, elas não saem por causa de dor, muito pelo contrário, se você fala assim, muitas vezes eu já falei, está com muita dor, sai, não vai também treinar sobre uma forte dor menstrual e tal, eu nunca tive, eu imagino que seja bem ruim. Só que elas falam, não, elas têm esse poder de superação, só que em alguns momentos elas têm essa, são muito mais sensíveis, então a gente tem que estar sempre prestando atenção mesmo para que a gente não cometa um erro, porque quando você comete um erro com mulher, eu sou casado há 35 anos, minha mulher tem hora que me cobre, você lembra aquela vez que você olhou para aquela menina há 30 anos atrás? Não é verdade? A mulher não esquece. As ex-namoradas da gente não podem passar perto da mulher da gente. Os ex-namorados dela cumprimentam, sentam uma cerveja junto, então é diferente. Então, baseado nisso, a gente tem que ter uma sensibilidade maior. E isso, a gente também conversa com os médicos e tal, não cheguei ao ponto do Zé, porque o dia que a minha filha ou a minha mulher tiver que trocar a pílula, eu vou ligar para ele. Entendeu? Mas é exatamente isso, é você ter a boa vontade de saber que você está em um mundo diferente, que você... Eu, por exemplo, tenho duas mulheres em casa, que é a minha filha e a minha esposa, mas você conviver com 30 totalmente diferente, vindo de famílias diferentes, que não é a sua, que você não estava com você ali, é outra conversa. Então, você tem que ter uma sensibilidade muito maior e a gente tem buscado isso. E, quando a gente criou a seleção permanente, foi o grande problema que nós tivemos, porque é diferente de um clube, o Zé está em Saquarema, agora ele sabe disso, num clube, a menina treina e vai embora para a casa dela, vai para o shopping, vai namorar, vai passear, vai jantar fora. Nós ficamos praticamente um ano, acaba o treino, volta para o quarto do hotel, sobre o controle nosso, horário de comida, horário de lanche, horário de tudo, horário para acordar, é diferente de um clube onde acabou o treino, cada um vai para a sua casa. Lá não, acabava o treino, volta para o quarto. E isso poderia criar um desgaste. No começo, a gente teve um desgaste até a gente aprender. Muita gente criticou a seleção permanente, mas pode ter certeza de uma coisa, o dia que a gente sair da CBF e chegar alguém e falar, eu acho que foi tudo errado, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, ele foi baseado num diagnóstico nosso, que a gente pôs a cara para bater e criou. Não interessa os problemas que nós vamos ter, até o Dunga falou isso para mim, quando a gente criou a seleção permanente. Nossa, a convivência vai ser cansativa, porque é muito tempo junto. Vai ser, mas não tem outra forma de corrigir, principalmente o lado físico, se a gente não ficar junto e fazer o que ele falou. Ele falou do leg press. Teve meninas nossas que ganharam quatro quilos de massa muscular. Isso é muita coisa para uma mulher. Quatro quilos de massa muscular, elas ganharam. Tanto é que depois da seleção permanente... Lembrando que as nossas são pequenininhas, né? Exatamente. Quando ele falou o peso ali, eu pensei no que eu uso lá na academia, fiquei humilhado. Só vou dar uma estatística aqui. Depois que a gente criou a seleção permanente, a gente disputou o Mundial, o PAN, o torneio de Natal e o torneio de Algarve. Estou falando os jogos que valeram pontos. Não amistosos, que a gente às vezes troca a equipe, faz experiência e tal. Nós jogamos quatro partidas no Mundial, cinco partidas no PAN, quatro partidas no torneio de Natal e quatro partidas em Algarve. Deram 17 jogos. Foram 15 vitórias. Então houve uma evolução. física, principalmente. A gente jogou assim com sobra. Então, inclusive, no aspecto físico, a gente também tem que ter essa sensibilidade, mas é o que o Zé falou. Não dá para ter dó. Tem que treinar. Se não treinar, as alemãs, as francesas, as americanas, atropelam a gente. No início, antes de ter a seleção permanente, foi aí que foi criada a seleção, eu fui fazer um amistoso com a Alemanha. Eu rezei para acabar o jogo depois dos 25 minutos. Eu rezei para acabar o jogo no banco. porque fisicamente elas estavam passando por cima. Parecia assim, parecia que nós éramos um time amador e eles um time profissional. Vadão queria ficar a tarde inteira aqui, mas a gente tem que liberar o Zé. Infelizmente, muito obrigado a você, Zé, por ter vindo, pela disponibilidade. Vadão, Lorena, Andréia e também nosso amigo Marco Aurélio, que agora vai fazer uma homenagem aqui, não é, Marco? Eu que agradeço a todos pelo empenho, pela vinda, por o futebol feminino ter tido esse espaço, tendo ao presidente Nunes, que está aqui, meu, muito obrigado pela sua presença também. É fundamental, sei do seu trabalho lá em Belém, fazendo pelo Pará, futebol feminino também. Queria agradecê-lo muito pelo prestígio. e gostaria de entregar então as lembranças. Lorena, por favor. Está vendo a reclamação, viu? Não, é brincadeira. É chefe. Tira a camisa para vocês, para a gente poder fazer uma foto. Olha atrás. Está tudo trocado. Ainda bem que me deram a 10. Eu não uso outra camisa, viu? Está certo. A 10 também. Esse é o meu número. Eu só uso a 10. Isso, isso. Agora entendi. Muito obrigado. Muitas graças a todos. E aí e ela e aí e aí